Pessoal, vou ensinar pra vocês nesse tutorial a como gravar áudio no Android com o aplicativo My Recorder. Eu utilizo um Galaxy A30s e no meu caso esse daqui foi o melhor aplicativo que encontrei para gravação de áudio no sistema. Gravação de voz, tá bom? Não gravação de áudio interno. No meu antigo Alcatel Pixie 4, o melhor aplicativo que eu usei e que se adaptava bem ao meu aparelho era o Easy Voice Recorder. No caso do Galaxy A30s não deu muito certo, o áudio não ficou com uma boa qualidade, mas esse daqui ofereceu uma boa qualidade. Então se você possui um aparelho da Samsung, seja a linha do ano passado ou desse ano, eu recomendo testar esse aplicativo, pois no meu caso oferece uma boa qualidade de som. Então é um aplicativo bem fácil de usar, tá bom? Você tem aqui a guia gravar e ouvir. Aqui em gravar é só tocar em gravar e iniciar a gravação. Daí você pausa, salva ou descarta. Quando você salva um áudio, ele fica listado aqui na guia ouvir. Eu tenho dois aqui que eu gravei como exemplo. Testando gravação de áudio para o canal Monsachdem Tutoriais. Não sei se vai ter como ouvir aí, porque o Android não permite a gravação de áudio interno. Vou tentar gravar com alto-falante. Gravação de áudio para o canal Monsachdem Tutoriais. Então repare que aqui a gente tem o nome, né? My Rack. Daí você tem a data em que a gravação foi realizada, que no meu caso foi no dia 4 do 6, às 11h13. E a extensão que por padrão é MP3. Quando você realiza uma gravação, você pode inserir rótulos para demarcar alguma parte da gravação. Uma parte importante, digamos assim. Eu vou salvar esse daqui. Então aqui como eu falei, a gente tem o nome My Rack, underline a data, que é 25 do 6 e o horário, 3h44. Aqui você pode escolher uma tag, por exemplo, aprender, trabalho, música. Eu vou adicionar uma nova tag. Tag, tutoriais. E é só tocar em adicionar e salvar. Então com isso você consegue organizar melhor as suas gravações. Então veja que eu tenho uma com a tag aprender, uma sem tag nenhuma e uma com a tag tutoriais. Que foi a última gravação que eu realizei. Aqui aparece M4A porque eu havia alterado a extensão de gravação nas configurações. O que eu vou ensinar a fazer mais adiante, tá bom? Então aqui nos três pontinhos você tem alguns recursos pro. Por exemplo, mudar a capa, né? Que seria essa imagem aqui. Em tom alaranjado, verde. Beleza? É um recurso da versão pro. Você pode bloquear a gravação para que ninguém reproduza ela. Pode aplicar efeitos de voz, tá bom? Isso aqui é um aplicativo à parte que você baixa. E você pode aplicar vários efeitos na sua gravação. É esse aplicativo aqui. Daí em seguida você tem o recurso de recortar o áudio. Testando a gravação. Daí ele funciona da seguinte forma. Você seleciona o ponto inicial, por exemplo, a partir do segundo 10 e o ponto final. Até o segundo 25. Daí o meu áudio terá no total uma duração de 14 segundos. Daí é só tocar em salvar. E ele vai criar uma cópia com recorte realizado. Testando a gravação de... Se você tocar aqui na exclamação, você pode exportar esse áudio editado para um desses aplicativos. O Google Drive, o Gmail, o seu WhatsApp. O OneDrive, o Telegram. Pode compartilhar por Bluetooth e assim por diante, beleza? Essas opções aqui vão variar de acordo com o modelo e marca do seu aparelho. Já esse recurso aqui de cortar o meio, ele funciona de forma semelhante ao recurso de recortar ou cortar. Só que aqui é o inverso. Você seleciona a área mínima, por exemplo, a partir do segundo 15. E a área final, por exemplo, o segundo 28. No caso, o recurso cortar áudio ao meio, a parte cinza será removida e somente a parte avermelhada será reproduzida. Então, se eu clicar em salvar... Ele vai exportar uma cópia. Testando a gravação de áudio para isso... Ele reproduz a primeira sessão avermelhada, pula a parte cinza que eu recortei e reproduz o resto. A partir do segundo 28, tá bom? Então é assim que funciona. Daí aqui, ao reproduzir um áudio, você pode alterar o seu volume. Voltar 5 segundos. Testando gravação de áudio. Testando gravação de áudio para o canal Monsash Den Tutoriais. Testando gravação de... Ou avançar 5 segundos. Aqui você altera a velocidade de reprodução. Que vai de 0,5 vezes até 2 vezes. Testando gravação de áudio. Testando gravação de áudio para o canal... Aqui no ícone da tesoura... É simplesmente um atalho para o recurso de recorte. Beleza? Então, mais uma vez, como eu falei... Seleciona o ponto inicial e o ponto final. Você pode definir uma gravação como o toque. Aí, no caso, você precisa conceder a permissão para gerenciar ringtones no aparelho. Eu não vou fazer isso aqui agora, beleza? Mas é só dar a permissão e definir o áudio como o ringtone. Você pode renomeá-lo, caso desejar. Até é só tocar em salvar. Pode editar a tag. Ou seja, alterar a categoria do áudio gravado. Que pode ser nenhuma. Aprender, trabalho, música, tutoriais. Que eu criei manualmente. Ou você pode adicionar uma nova tag. Pode compartilhar o seu áudio gravado. Então, se você tem, por exemplo, vergonha de ficar gravando áudio no WhatsApp. E prefere gravar no aplicativo de gravação de áudio. Ou vir a sua gravação e só posteriormente enviar para o seu contato no WhatsApp. Você pode fazer isso nesse aplicativo. Realiza a gravação. Gostou dela? Toca aqui nos três pontinhos. Compartilha. E escolhe um dos aplicativos da lista. Por exemplo, o Telegram ou o WhatsApp. Daí escolhe o seu contato. E toca aqui no botão de enviar. Daí por último, você pode apagar o áudio. Deletando-o permanentemente do aparelho. Beleza? Então o aplicativo é muito bacana. Simples de usar. Mas com algumas configurações bem bacanas. Já aqui no menu suspenso. A gente tem algumas opções do aplicativo. A gente tem o botão para atualizar para a versão Pro. Então a versão Pro você tem um plano de R$4,99 por mês. R$20,00 anualmente. Que você paga uma vez por ano. E você tem a versão Vitalícia. Onde você paga R$29,99. R$30,00. E compra uma licença Vitalícia. Ou seja, que funciona permanentemente. E você não precisa renovar. Então é só escolher a opção aqui desejada. Clicar em continuar. E realizar a compra, tá bom? Aqui você pode alterar o tema. Que pode ser o modo claro. O modo escuro. Ou seguir a configuração padrão do sistema. Que no meu caso. Está configurado com o tema escuro. Esse seria o tema branco. E esse o escuro. Aqui você tem alguns atalhos para alguns aplicativos. Da mesma empresa. Por exemplo. Aplicativo para modificar a sua voz. Daí você tem um atalho para mais aplicativos. Aqui tem um campo de comentários. Para mandar um feedback para a empresa. E aqui a gente tem as definições do My Recorder. É importante que você se atente a essa parte aqui. Porque as configurações que você realizar aqui. Vão afetar a qualidade de áudio final. Ou melhor. A qualidade de gravação final. Então aqui a gente tem a opção qualidade de gravação. Onde você define uma qualidade de gravação. Que vai de baixa qualidade até hi-fi. Hi-fi no caso seria a qualidade máxima. Tá bom? Mas a alta qualidade. Qualidade de CD é muito boa também. Pelo menos no meu aparelho ela fica muito boa. E aí se você quiser uma qualidade maior ainda. Escolhe a opção hi-fi. Aí fica a seu critério. Só não recomendo escolher qualidade média ou baixa. Porque acaba afetando demais a qualidade. A não ser que você pretenda realizar gravações simples. De voz. De conversas. Aí não precisa ser uma qualidade muito grande. Agora se for realizar gravações para tutoriais, videoaulas, palestras ou coisas do gênero. É bom escolher a qualidade alta. Taxa de amostragem. Aqui a regra é o seguinte. Quanto mais alta, mais definição a sua gravação terá. Aqui eu recomendo escolher no mínimo 44kHz. Por padrão eu escolho 48kHz para ter uma qualidade maior. Mas a qualidade de 44kHz também é muito boa. Geralmente é a qualidade padrão de CD. No caso o CD tem uma reprodução de 44.100kHz. Se eu não me engano. Então é uma qualidade de gravação muito boa. Se você adquirir a versão Pro. Você pode escolher a taxa de amostragem de 96kHz. Que oferece uma qualidade de gravação ainda maior. Mas talvez a diferença não seja tão grande assim. Talvez faça diferença se você grave, por exemplo, músicas. Ou vários instrumentos. Aí você vai ter uma maior fidelidade. Só não recomendo escolher uma taxa de amostragem muito baixa. Por exemplo, de 32kHz para baixo. Se o seu aparelho for bem modesto. Você pode escolher 32kHz, 22kHz. Agora menos que isso. Evite porque a qualidade começa a ser afetada. O seu áudio começa a ficar picotado. E você não tem uma qualidade de gravação muito boa. Aí você pode ir testando. Mas eu recomendo escolher no mínimo 44kHz. Formato de gravação. Aqui você escolhe o formato de gravação do seu áudio. Então a gente tem a extensão M4A, AAC, AMR e MP3. Qual que é a diferença basicamente? O M4A desempenha a mesma função do MP3. Só que ele comprime melhor. E a qualidade é tão boa quanto. Já o AAC é um formato nativo dos aparelhos da Apple. O iPod, o iPod Touch. Ele geralmente oferece melhor qualidade. Consegue abranger uma faixa de frequência maior que o MP3. Enquanto mantém geralmente a mesma taxa de compressão. Então um arquivo que ocupa basicamente o mesmo tamanho do MP3. Só que tem uma qualidade superior. O AMR, ele é mais voltado para a gravação de voz e ligações. A faixa de frequência dele é bem pequena. Então não é recomendável utilizá-lo para gravação de músicas. Sei lá, acústico ou coisas do gênero. Somente para voz e ligações. Já o MP3 é o formato conhecido por todo mundo. Um formato popular. E que oferece uma melhor compatibilidade com os aparelhos. Tá bom? Eu só recomendo escolhê-lo se você quiser uma melhor compatibilidade com algum player qualquer. Se bem que hoje em dia a maioria dos players e aparelhos conseguem reproduzir o AC, MA4, o M4A. Tá bom? Então só é aconselhável escolhê-lo nesses casos. Porque ele não oferece mais tantas vantagens assim em relação a outros formatos mais modernos e eficientes. Tá bom? Eu por padrão escolho o M4A. Daí em seguida você escolhe a fonte de áudio. Que é a padrão. Tá bom? A principal. Ou a da câmera. Aqui no caso seria o microfone. Eu não sei quantos microfones que eu tenho no meu celular. Eu geralmente escolho a opção padrão aqui mesmo. Que me oferece a melhor qualidade. Que no caso acho que ele escolhe o microfone aqui de baixo. Que fica na parte inferior do meu aparelho. E a que eu gosto de utilizar para gravação. Beleza? Aí vai do seu critério. Faça um teste e veja a diferença na qualidade. Eu vou deixar no padrão mesmo. Prefixo do nome do arquivo. O nome dos arquivos começa com o prefixo MyRack. Aqui você pode alterar, por exemplo, gravação. Aí clica em salvar. Beleza? Aqui você tem o caminho das gravações. Que é a pasta onde as gravações são salvas. Que por padrão é na pasta MyRecorder. Dentro de Music, Zero, Emulated, Storage. Que é o armazenamento padrão do Android. Um armazenamento interno. E aqui você tem o idioma da interface. O padrão é o padrão do sistema. Que no meu caso é o português brasileiro. Tá bom? Se você quiser escolher outro idioma. É só escolhê-lo aqui na lista. E toca em selecionar. Logo em seguida a gente tem as opções avançadas. Aqui não tem o menor segredo, tá bom? Em Encoder Bitrate. Você escolhe a taxa de bitrate do encoder. Aqui a regra é a mesma. Quanto maior o valor, melhor a qualidade de captura de áudio. Eu recomendo escolher pelo menos 128kbps. Menos que isso, tipo 96kbps, 64kbps ou 32kbps. Somente se você pretende gravar chamadas. Beleza? Porque a qualidade tende a ficar muito ruim. Então escolha no mínimo 128kbps. Eu escolho sempre o meio termo, que é o 192kbps. Mas aqui fica o seu critério. Quanto maior o valor, melhor será a qualidade de gravação de áudio. Faixa de áudio, pode ser estéreo ou mono. Se escolher mono, a gravação será feita no modo mono. E se escolher estéreo, a gravação de áudio será feita no modo estéreo. Pausa durante uma chamada. Se você habilitar esse botão, ele vai pausar a gravação de voz, caso você receber uma chamada no celular. Tela ligada. Se habilitar esse botão, ele vai manter a tela do aparelho ligada, enquanto você estiver realizando a gravação de voz. Gravação rápida. Esse daqui é um recurso para você adicionar um botão do My Recorder na barra de notificação. De modo que você possa ativá-lo rapidamente para realizar uma gravação de áudio. Então no caso do My Recorder, para fazer isso, aqui no Galaxy A30s, você faz o seguinte. Você expande aqui. Toca aqui nos três pontos. Ordem dos botões. Daí aqui em cima você arrasta para o lado. Daí aqui aparece o My Recorder. Então arraste ele aqui para baixo. E toque em concluído. Aí ele já aparece aqui para você ativá-lo e realizar uma gravação de áudio. Então é isso, tá galera? É assim que a gente utiliza esse aplicativo My Recorder. Uma excelente opção de aplicativo para gravação de voz ou de áudio em geral no Android. Beleza? Se gostaram do tutorial, por gentileza deixe o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. E aí E aí